E é isso que a gente vai jogar hoje, Granny versão Barbie, na sua mansão da Barbie Com o seu marido, que é um velho, que só faz dormir e comer, parece eu Não, peraí, peraí, a parede dela é rioncinha Respeita, respeita a Granny Sensibilidade horrível Ok, o chão é da Barbie também Cinco dias Pra não aparecer Granny Barbie, vamos lá Eu não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer nesse jogo Se eu tenho que matar a Granny Se eu tenho que fugir dela Eu tenho que fazer umas das duas coisas, mas eu não sei onde Vamos lá, eu vou sair do quarto aqui Amei a casa, tá, Barbie? Amei a casa, Granny A casa tá maravilhosa Não dá pra ver nada Ok, ela tá ali Ela tá me seguindo já, gente Ela tem que me esconder debaixo da cama, é debaixo da cama Ok, ela tava me seguindo, não sei se ela tá Ah não, velho Eu me assistei com o grito dele, velho Eu tô com fome, viu Meu Deus do céu Mano, olha o maldito estourado, velho Ok, eu vou tentar achar algum jeito de fugir dela Eu vou explorar a casa Vou procurar algum lugar pra me esconder Sei lá, vou fazer alguma coisa Não, eu vou ficar parado Derrubei a mesa, isso, parabéns Vamos lá Ok, eu vou descer aqui Ai, 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 ai Tá derrubando tudo Ok, quintal Meu Deus, gente, quem é que tem esse quintal em casa? Fecha a porta, fecha a porta Ok, tem uma passagem secreta embaixo da casa, gente Meu Deus, olha isso Parece um labirinto Tô aqui no labirinto Não sei o que me espera Meu Deus, gente Essa tá parecendo um filme de terror Eu tenho certeza que não era pra eu entrar aqui Mas eu entrei Porque eu sou corajoso Vamos lá Meu Deus A casa é toda rosa Tá dando um É labirinto Tá doido Que isso que eu tô derrubando um ataque Ok, achei uma escada É um galera que eu tô jogando Mano, essa casa é do tamanho de ícaro, velho Eu não deixava Tá certo Tá certo Eu não sei Eu faço a mínima melhor onde eu tô, mas Eu fui parar em Marte já Ok Tô no quarto da filha da Barbie A Barbie tem filha? E eu sei Eu tô vendo que quando o pai tiver aquele sistema de membro A gente vai tá machucado Vocês vão ter que fazer vídeo pra mim E a porta tá trancada Eu tenho certeza que tem alguém assistindo esse vídeo agora Que já zerou esse jogo Tá me achando um idiota Não que não seja Voltei pro mesmo lugar Voltei pro meu quarto Maravilhoso, lindo Rosa Ok, é a Granny Ela é, ela é, ela Corre, 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 corre Sai daqui Obrigada Vamos lá Acordei de novo Vou descer Agora eu tô sem medo Tô sem medo, entendeu? Porque aqui é coragem Ok, vou entrar aqui Pelo amor de Deus Eu não faço a mínima ideia do que é pra fazer aqui Meu Deus a grande tem um machado Armário Ok, ok, ok Fiquei preso no chão Não consegui andar mais Último dia, vamos lá Você caiu na pegadinha do Mario Games Tchau Eu fiquei parado no chão Não consegui andar E a Granny veio e me pegou Vamos lá Pegadinho fininho Cabelinho na régua Porque tem outra porta aqui Tá fernendo Banheiro Meu Deus O banheiro dela é tudo de ouro Pia de ouro Armário Código Achei um código Lá vem ela Fecha a porta Aê A Granny bugou ali A Granny tem teto A Granny tem teto Vamos lá A Granny fez lipo e botou silico Ok, achei um código Acho que é pra porta Meu Deus Dropa Se acabar isso aqui Pega gelo na tua cadeira Dropa Ok Não sei pra onde Ele te assustou mesmo Tá puxa Olha eu morrendo Meu Deus Ela me jombou Um susto com a Granny de silicone Com a Granny de silicone Bom Caio Agora foi complicado Não é que eu não vi ela não Eu não vi ela não Dormir Seguindo que ela vai levar o susto Levo outro susto Não dá não Ela vira você do nada assim Deixa o seu like, se inscreve no canal E eu volto no próximo vídeo Jogando algum jogo Ou fazendo alguma besteira Assiste esse vídeo aqui, vai lá O que é isso? É bom demais Tá, poxa, estouro Olha isso aqui, velho Tchau, tchau